Meu som tá tocando no seu carro, fica bem ligado Várias vidas loucas eu tive que passar Minha mãe disse segue os meus passos e o futuro tá traçado Porque lá na frente Deus vai te honrar Fico lembrando do meu passado, poucos do meu lado Os que não acreditaram hoje quer vincular Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços Não vim no berço de ouro e nunca fui um revoltado Nunca pensei em hipocrime porque Deus tem me chamado Honre sua mãe pros seus dias correrem bem Levante as mãos pro alto agradecer e diga amém Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços Não vim no berço de ouro e nunca fui um revoltado Nunca pensei em hipocrime porque Deus tem me chamado Honre sua mãe pros seus abraços Honre sua mãe pros seus dias correrem bem Levante as mãos pro alto agradecer e diga amém Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos Deus é o meu guia, eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços Não, 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 não Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL